E aí galera, estamos aqui gostando de mais um vídeo no canal Mais ligeiro, foi esse negócio louco E aí galera, estamos aqui gostando de mais um vídeo Vídeo de Dragon Ball Z Agora é o que estou gravando Ha ha, perdeu, pijote Vamos dar uma batalha Vamos vir para cá Gogeta Olha Gogeta Tá apanhando jaca Rapaz, olha no comecinho do vídeo Dá força aí para o otário aqui Tome Calma né É difícil de dar um bapineiro agora Olha, olha que aconteceu Aperta para aqui para cima e Espera Vai, dale agora Dale agora Dale agora Dale agora Dale agora Aperta aqui também Está na minha frente Aqui, segue Correu E aí galera Primeiro de fundo Não perdi um like da minha vida Cheguei, olha Olha, não perdi um like da minha vida Eu estou no quatro Eu estou sendo quatro Agora seu, você é melhor Vai ser melhor do que ele Bora Calma, melhor do que eu Nunca Ah, bicho é lixo Bicho é lixo Bicho é lixo Bicho é lixo Para a socialidade do canal Ah, ué E aí cara Aqui na vida de palavrão, nossa Deus cala a boca Se você não sabe nada Manda cala a boca Dê uma pinça nesse outro Vem gravar Tô uma pinça nele Não, Lu Mudou uma aqui galera Mudou uma aqui Você acha isso Você acha isso Durda galera? Claro Nunca na vida Não, eu já perdi dois Para dar cem Vamos lá galera Isso eu não falo Falo não por que? Ah Rádio charro Muito 발 Tenho… Puxa Desculpe galera Pelo som aqui Ah É porque… Minha mãe Pegou, 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 aboli o literal seu histórico, horrível, bem, arrumou minha vida toda E aí baixei na minha roupa solí, e aí a mano tá todo lascado, hahaha é up né up é, mas up é do fight Mas eu vou dar aquela só com bojeta, só com bojeta, se vai pegar cheirante, tome seu leproso, vai toma O bicho é pronto, agora você vai lá, o bicho é pronto O bicho é pronto E aí supera a cena, o bicho é ganhando bojeta Claro Ah mulher, tu tá foda Que coisa foi foda, vai dar boa, não vai ganhar de pena Ele quer cortar o bicho É Bora, vai Fica em frente Ah mano Marquinhos, o bicho é de preto Fica em frente E aí Fica em frente Uhul Um Tão lese ul E aí galera, é frisa moleque!